Falar de amor A credência de pagar E deixar-se embalar Numa paixão tropical A essa loucura de amar Essa sensação que faz A essa loucura de ser seu filho Falar de amor Numa canção tropical Parece coisa banal Mas assim é que é bom Sonhar de sol azul do mar Numa cadência de pagar E deixar-se embalar Numa paixão tropical A essa loucura de amar Essa sensação que faz A essa abertura de ser seu filho Falar de amor Num ritmo tropical 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 Num ritmo tropical Ritmo Há essa loucura de amor Essa sensação que faz Há essa abertura de ser seu filho Dessa melodia no ar Dessa melodia no ar Com esse jeito de sol e de mar Traz mais um desejo de amar Ser feliz Falar de ser seu filho Falar de amor Num ritmo tropical Falar de amor Num ritmo tropical Palá de Amor Mon ritmo Tropical Show Chega-da, chega-da-ga, chega-go-ho Chega-da, chega-go-ho Chega-go-ho Palá de Amor Mon ritmo tropical Palá de Amor Mon ritmo tropical Palá de Amor Mon ritmo tropical Palá de Amor Show Mon ritmo tropical Palá de Amor Mon ritmo tropical Palá de Amor Mon ritmo tropical Ritmo Tchau, tchau Tchau, tchau